Esse seu Armando só pode tá de sacanagem com a minha cara, mano. Só pode tá de sacanagem com a minha cara. Eu pedi a ele pra riar aqui no meu depósito sem mala de latão de cerveja. Ele me arria 85 malas de cerveja com o escudo do Botafogo. Puta que pariu. Fazendo uma conta rápida aqui, cada mala vem com 12 latão. 12 vezes 85 dá 1.020. 1.020 latas. Aonde eu vou vender 1.020 latas de cerveja com o escudo do Botafogo? Se eu só conheço três botafoguenses, porra. Eu só conheço três botafoguenses. E outra coisa, a maioria da torcida do Botafogo é idosa. É velho, velho não bebe cerveja, porra. Velho bebe maracujina pra acalmar, pra dormir. Bebe chá de camomila, bebe chá preto, chá verde. Mas cerveja essas porra não bebe, caralho. Esse seu Armando é maluco. Quer botar escudo do Botafogo, bota em lata de querosene, lata de azeite, copo de molho de tomate. Sei lá, mas não bota em cerveja não, caralho. Essa porra vai encalhar aqui, eu não vou vender. Ainda falta três semanas pra essa porra vencer a validade. Tá de sacanagem, seu Armando. Nada do Botafogo vende. Nada, nada, nada.